Você sabia que o futebol, os jogadores, tem um tribunal específico para julgar as suas demandas, as ações, as punições? O nosso convidado de hoje é Ronaldo Piacente, ele é presidente do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Que o futebol é uma paixão nacional, não há dúvidas. Porém, a violência tem sido recorrente nos gramados brasileiros há tempos. E isso tem prejudicado a imagem do esporte no Brasil e no mundo. Diversas medidas já foram tomadas a fim de evitar a violência dentro dos estádios. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol é o responsável por julgar as infrações cometidas dentro deste esporte tão amado. Você sabia que o futebol tem um tribunal próprio para julgar as suas causas? Não. Eu já ouvi o comentário, eu acho que sim, sim, sim. Sim. Não, eu não sabia. Sim. E você é contra ou a favor? Eu sou a favor que tem o tribunal para julgar as causas do futebol, sim. Ah, porque assim, eu acho que já tendo o próprio tribunal do futebol, fica mais fácil de resolver o problema do futebol, para não se misturar com outros assuntos. Eu sou a favor porque tem que ser uma coisa totalmente separada de qualquer outro tipo de causa. A causa esportiva é totalmente diferente de qualquer outra jurisdição, então tem que ser separado mesmo. Porque aí eles vão ver se tem algum envolvimento ou não. Olha, eu sou a favor. Porque sempre que há alguma atividade, tem que alguém que fiscalize e alguém que julgue quem fiscaliza, para ver se fiscalizou certo ou errado. E você já acompanhou algum julgamento do STJD? Não. 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 Não, não acompanhei, não. Não. E você já soube de algum clube punido? Clube punido aqui que tem é só portuguesa. Sim, do time que eu torço, Corinthians, por exemplo. Não lembro do momento. Não me lembro do momento. Eu só ouço a notícia assim, mas nem me lembro. Ronaldo Botelho Piacente é advogado e atua na Justiça Desportiva há 15 anos. Iniciou carreira como auditor da primeira instância do Tribunal de Justiça Desportiva Futebol do Estado de São Paulo. Mais tarde foi promovido para o Tribunal Pleno, alcançando as funções de vice-presidente, corregedor e presidente. Em 2012 foi indicado para o Pleno do STJD. Depois foi nomeado vice-presidente, corregedor e em 2016 foi eleito presidente do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Muito boa noite, meu amigo e minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Você está vendo agora o nosso endereço aí na sua tela, o nosso endereço do nosso canal no YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas já veiculados e ele é atualizado semanalmente. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo o doutor Ronaldo Botelho Piacente. Ele é presidente do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Doutor Ronaldo, obrigado por ter aceito o convite. Prazer em receber o senhor aqui. Prazer é todo meu. Eu que agradeço a oportunidade. Com muita honra que compareço no seu programa. É muito importante esse espaço pra esclarecer, pra poder explicar como é que funciona a Justiça Desportiva. Por que que ela atua em alguns casos em termos de torcida organizada, em termos de clubes, afastamento e portões fechados. Então isso é importante espaço pra poder explicar um pouco aí pra mídia e também para os torcedores. Na verdade é importante que é um tema aí recorrente na torcida organizada. Infelizmente aqui no Brasil é um tema recorrente. Episódios recentes, semana passada, essa semana até. E eu gostaria que o senhor explicasse exatamente isso. Pro torcedor brasileiro, né? O que é o STJD? Porque ele fala, ah, é a Justiça do Esporte, do Futebol, mas é um tribunal questionado. Eu queria que o senhor fizesse um relato ao nosso telespectador. Como ela trabalha, o que ela julga, quais são as composições, como ela funciona, qual a ajuda dela pro esporte. Eu vou falar da Justiça Desportiva. A Justiça Desportiva, ele é um tribunal previsto na Constituição Federal. Então o artigo 217, inciso 1 da Constituição Federal e seus parágrafos, ele ali, ele menciona a autonomia e autoridade da Justiça Desportiva. É um tribunal que às vezes as pessoas falam em departamento, mas não é, é tribunal. E por que as pessoas falam em departamento? Porque ele é subsidiado pelas entidades de administração do desporto. Ele não tem uma economia própria. Então toda a estrutura do tribunal, ela é sustentada pela entidade de administração do desporto. Por quê? Porque é assim que é previsto na Lei Pelé. Então isso é uma disposição legal. Como é que é formado o tribunal? No tribunal existe os tribunais de justiça de cada estado. Então cada estado tem seu tribunal de justiça desportivo. No meu caso específico é o futebol, mas o basquete, o vôlei, o automobilismo, cada um deles tem seu TJD, que é composto de um tribunal pleno e também de denominados comissões disciplinares. Comissões disciplinares é a primeira instância. O TJD é a segunda instância estadual. de recursos oriundos dos TJDs regionais, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ele é direcionado ao STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Então, havendo recursos da decisão do pleno dos tribunais regionais, essas decisões vão ser de competência do pleno do STJD. Que fica no Rio. Que fica no Rio. Perguntou, mas por que existem comissões disciplinares? Ou seja, por que existe a primeira instância no Superior Tribunal de Justiça Desportivo? Isso é uma questão de competência das competições. Por quê? Porque cada tribunal regional vai julgar, ele tem a competência para julgar as questões relacionadas ao Campeonato São Paulo e Campeonato Paulista. Rio de Janeiro, Campeonato Carioca. Minas Gerais, Campeonato Mineiro. Isso são aquelas competições organizadas pelas federações. Federações estaduais. Isso. Quando o campeonato é organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, que é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a competência vai para essa comissão disciplinar. Aí, originário. O originário é do STJD. Havendo o recurso da comissão disciplinar do STJD, também vem para o pleno do STJD. Então, o STJD, o pleno hoje, ele é competência de todos os recursos oriundos de todo o Brasil, como também das decisões de primeira instância do STJD. Como é composto, a gente tem a dúvida de como é composto o tribunal. O tribunal é composto por nomeação. Como é que são as nomeações? Quem indicam os auditores dos tribunais de justiça desportivo? Isso é geral, não é só no STJD. Ele é composto da seguinte forma. São indicações. Duas indicadas pela entidade de administração do desporto, no caso, federações ou confederação. Dois integrantes que é representado pelos clubes. Dois integrantes representados pelos atletas. Dois representantes indicados pela OAB. E um representado pela ANAF, que é a Associação Nacional dos Atos de Futebol. Que necessariamente não precisam ser juízes. Não precisam ser. Na verdade, exatamente o que a Constituição Federal exige para a nomeação de um ministro do STF. Conduta ilibada e notório saber jurídico. É essa a composição. Em relação à questão da violência. O STJD, eu, na minha presidência, eu fiz uma promissimação com a Polícia Militar. Então, hoje eu tenho contato com os comandantes da Polícia Militar. Por quê? Porque eles que atuam diretamente no estádio. Eles que atuam diretamente com a torcida organizada. Eles que fazem as prisões, as preensões. Eles que fazem toda a segurança dessa estrutura. Então, eu acho muito importante. Porque você sentado ali com a caneta é mais fácil. Agora, eles que estão ali, que é a pessoa de frente. Então, eles realmente têm essa experiência. Eu tenho trocado muita ideia com eles. Eu tenho trocado muita ideia com o doutor Paulo Castilho, que é o promotor de justiça. Que tem ajudado muito a todos, a nível Brasil, com a questão da torcida organizada. Com a questão da violência da torcida organizada. O juiz Ulisses, os desembargadores que cuidam... Que é o doutor Ribas e o doutor Miguel, que cuidam dessa parte de torcida organizada, que é do juizado torcedor. Então, nós temos feito um trabalho em conjunto para entender melhor e para, na nossa estrutura e na nossa competência, tentar amenizar a questão da violência da torcida organizada. E a teoria da torcida única? Muitos defendem, muitos atacam. Muitos falam que isso daí é o começo do fim do futebol, porque tira a emoção do estádio, da empolgação da torcida. Qual o posicionamento do senhor? Então, eu tenho um posicionamento que isso ajuda. Isso é uma verdade. A torcida única ajuda. Onde teve o jogo lá com o Corinthians e Palmeiras, você viu que não teve nenhum incidente. Mas também teve outro jogo agora, se não me engano, se não me falo, a memória do Vasco, que a torcida brigou entre eles mesmos. É, não, tem episódio do Vasco que brigou, do Corinthians que brigou recentemente também. Então, assim, o ideal é as duas torcidas. Mas para quê? Para que haja a festa, para que haja o torcedor, para que vão lá torcer, vão lá com a bandeira. Acho que a bandeira é um negócio tão bacana, tão bonito no estádio. Mas não dá, porque eles usam o maço da bandeira para dar paulada na cabeça do adversário, para a briga. Então, infelizmente, o ideal são duas torcidas. Mas a questão da torcida única é uma maneira, talvez não a mais ideal, mas é uma maneira de evitar essa torcida, o encontro de torcida. Porque nós temos um problema, que não é só dentro do estádio. Mas eles marcam briga na estação do metrô. Marcam briga, exatamente. O que a polícia levantou lá e mostrou, o serviço da inteligência da polícia, é que eles marcam exatamente. Então, a maioria das coisas que pegam através exatamente de Facebook. É, redes sociais, olha. A briga vai ser na estação tal, tal hora. Aí eles combinam lá, vai ser na praça tal, vai ser na rua tal. Então, eles combinam. Então, isto é uma forma de também desestimular essa torcida para vir para brigar. Porque tem torcedores que vão lá para brigar. Nós temos relatos, imagens de torcedores durante o jogo inteiro de torcida organizada que eles não assistem o jogo. Ah, sem dúvida. Eles vão lá para... Eles ficam até de costas. Ficam de costas. De costas. O negócio dele está lá agitando, tá? E outro problema que a gente enfrenta muito, que é o mais grave, é a questão do que a torcida organizada, que não estou generalizando e não estou dizendo que são todos integrantes. Mas sim, se formou um crime organizado dentro de torcidas organizadas. Muitas pessoas que não trabalham. Exatamente. Passam o dia inteiro. Quer dizer, como é que essa pessoa sobrevive? Ela não é rica, não trabalha. Como é que ela tem dinheiro para ir ao estádio, para viajar com o clube? Tem alguém pagando. Então, eu fui numa segunda-feira, numa reunião, na polícia militar, que era uma reunião, era uma segunda-feira, 10 horas da manhã. Chegaram os torcedores de chinelo, calção, camiseta. Era de expediente. Era de expediente, todo mundo lá de terno, os policiais militares e tal. E eles deitavam na cadeira e exigiam, eu quero segurança, eu quero, exigindo da polícia militar. Então, quer dizer, como que esse pessoal se sustenta? Exatamente essa é a questão. Da onde vem o dinheiro? E aí existe um estudo do Ministério Público e da polícia que mostra tráfico de drogas, questões de lavagem de dinheiro, questões de cambistas, pirataria. Então, tudo isso está envolvido no crime da torcida organizada. Então, estão utilizando a torcida organizada para outra finalidade. Então, isso é, infelizmente, o que vem acontecendo. E essas brigas? Infelizmente, não sei se já tem o VT, Juliana, se estiver no ponto. Essa até é do último jogo Flamengo e Botafogo, no Rio de Janeiro, que morreu um torcedor do Botafogo. Que foi disparado, tiro, eles passaram de carro, pessoa, outro, integrante, em tese de outra torcida organizada. Não foi no estádio, foi na adjacência do estádio. Isso. Acho que se estiver, pode soltar. Acho que foi essa, mas não engenhão agora, último jogo, Botafogo e Flamengo. Há coisa de uns 10 dias atrás. Isso daí já começou. Isso aí tudo é fora do estádio. Tudo fora do estádio, isso. Quer dizer, não adiantava ser torcida única também. Não adiantava, não adiantava. A briga ocorreu fora do estádio. E dali para frente, depois você vê as cenas lamentáveis, um disparo com o rapaz, que inclusive depois veio a falecer. E foi um jovem, de 19 anos de idade. Que chegou no hospital. Muito triste, muito triste. E brigas também com torcida única. Isso, na verdade, é uma questão sociocultural. Na verdade, a gente percebe que é uma questão também de problema de educação, problema econômico, que acaba não ter jeito. Isso acaba influenciando alguns focos de violência. Então, as pessoas que não têm trabalho, não têm emprego, não têm estudo. Isso é uma questão também que cabe, infelizmente, acaba nesse foco. Às vezes, não só na violência no esporte de torcida, como violência, como assalto, homicídio. Então, acaba desencadeando nisso aí. As questões de brigas, questões de brigas, o que o tribunal tem feito? O que o tribunal desportivo tem feito? Portões fechados. Aí vem a crítica do portão fechado. Ah, você está fechando o portão, você está acabando com a minha competição, porque não tem dinheiro. Aí, quando o presidente, que eu entrei em junho, como foi eleito em junho o presidente do tribunal, e eu comecei a ouvir um pouco os dirigentes. E aí, o que eu percebi? Eu falei, espera um pouquinho. Até um falou assim, que eu achei bastante interessante, que ele falou, é, você está penalizando o torcedor de Radinho. É aquele torcedor do bem, que vai lá com o Radinho. Tradicional. Achei bem interessante essa colocação. E eu fiz uma reunião com o pleno e falei, olha, pessoal, acho que realmente a gente provavelmente deve estar penalizando pessoas do bem, que quando você fecha o portão do estádio, não vai ninguém. E estão me evitando pessoas do bem. Então, vamos fazer o seguinte? Eu vou determinar, afastar a torcida organizada. Eu fecho o espaço da torcida organizada e libero o outro espaço. O que a gente percebe? Que alguns integrantes das torcidas organizadas acabam, porque você não tem como evitar a venda do ingresso. Porque eu posso comprar um ingresso, eu estou afastado, mas eu compro, entendeu? Você está afastado, eu compro e passo para você o ingresso. Então, não tem este controle ainda. Muito difícil. Mas teve um caso do Palmeiras, que eu fechei o setor norte do Allianz Parque. O que eles fizeram? Eles vieram para o lado oposto e colocaram tudo camisa branca. E eu tinha uma pessoa infiltrada, nada identificado, até porque foi proibido. Eu proibi qualquer camisa com alusão, bandeira, faixa com torcida organizada. É óbvio que aquele pessoal que estava ali na torcida. Aí eu pergunto. Aí o presidente, o antigo presidente, Paulo Nobis, eu não tenho relação nenhuma com a torcida. E realmente ele cortou a relação com a torcida organizada. Um dos poucos presidentes que teve coragem de comentar isso. E ele realmente cortou. Só que aí eu indaguei depois no dia do julgamento. Eu queria entender como é que essa torcida daqui consegue exatamente ela vir para cá e ter o espaço todo para eles. Houve ajuda do clube? Não, não houve ajuda do clube. Falei, como é que conseguiu? Ah, eles vão empurrando. Então você percebe a dificuldade que é isso. O controle é difícil. O controle realmente é difícil. Mas, a partir dessas decisões, depois houver algumas críticas dessas decisões. Ah, da própria imprensa também. Ah, isso não resolve nada. Isso aí você, o que você está fazendo, já foi feito e não resolveu. Mas, pelo contrário, resolveu. Depois que eu afastei as torcidas organizadas, porque, ao invés de deixar o portão fechado e 100%, aí não penalizo aquele torcedor comum, em que, pese estar infiltrado alguns torcedores organizados, a gente consegue evitar essa aglomeração. Essa aglomeração eu vi apenas nesse jogo do Palmeiras, mas também não teve confusão. Então, a partir dessas decisões, eu percebi que não teve mais briga. Quando penalizado. Penalizado, cumpriu a decisão e não surgiu o problema. Então, surgiu o efeito sim. O problema é que a gente, o dirigente está sempre reclamando. Se é portão fechado, porque fechou o portão. Você abre 80%, 80%, ah, mas você está me prejudicando, porque a torcida organizada é o sócio doido e também paga. Mas, se for nessa linha de raciocínio, então, não vai se penalizar nunca. Então, não tem jeito. Tem que ter um pouco de coragem, precisa enfrentar o problema, e o tribunal está enfrentando o problema, e eu tenho visto que tem tido resultado, sim. Fora do Estado, é uma questão de segurança pública. Agora, um ponto muito interessante que deu resultado foi o que a Polícia Militar de São Paulo fez no Allianz Parque. O Allianz Parque, a torcida organizada do Palmeiras, ele estava utilizando as calçadas em frente. Não, aqui é uma coisa... Aqui é meu ponto. Como cidadão, é inconcebível, não é? Porque você não tem acesso à rua. Não, não tem. A via pública fica interditada. Não tem, você não pode passar. E se você for lá, eu vou vender um chocolate aqui, ele fala, opa, aqui não, aqui é nosso. Aqui é nosso. É que ninguém põe lá. Não, 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 tira aqui, porque aqui você não entra. Ou você paga. Se você pagar o ponto, você fica aqui. A Polícia Militar fez um estudo com a Polícia Civil e descobriu isso. Quer dizer, fez um estudo, fez um levantamento, um serviço de inteligência. O que é que eles fizeram? Eles fecharam. Aí ficou sensacional, porque a torcida entra, tudo livre, e eles estão proibidos de utilizar aquele espaço para poder fazer venda do quê? Venda de boné, de camiseta, de ingresso com o cambista, e tudo pirataria, né? Tudo, o que acaba prejudicando o clube também. O próprio clube, lógico. O próprio clube também. Então, a Polícia fez um trabalho muito bacana, reclamaram muito, mas está funcionando. Hoje você tem um acesso no Allianz Parque, ele livre, tranquilo, e eles não estão mais utilizando aquele espaço, que é via pública, né? Uma via pública. O público interdita, porque você não olha agora. É jogo que você não passa aqui, porque quando é jogo, é nossa rua. É nossa rua, exatamente. Absurdo. Exatamente. Então, é isso. Mas, assim, estamos lutando, estamos aí, lamentavelmente, ainda acontecem as brigas, nós tivemos um problema muito triste em Alagoas também, que foi no final do campeonato alagoano, pessoas deitadas no chão, chutando o rosto, chutando a cabeça, de pessoas já deitadas, já desmaiadas, né? E aí, foi penalizado com perda de mando de campo, com o portão fechado. É triste para o futebol? É. Mas, precisa ser feito alguma coisa, né? É porque, nós ficamos sempre naquela questão, ah, mas e a questão financeira? Aí eu falo, e a questão da segurança? Porque se eu pensar na questão financeira, que evidentemente isso acaba dando prejuízo para o clube, na verdade o que acontece? Eu libero. Então, aí eu estou liberando, eu estou abrindo precedente para a torcida, pode brigar, pode arrebentar tudo aí, que não vai acontecer absolutamente nada. E aí já entra a parte mesmo de segurança pública, é da justiça criminal. Porque quem faz isso é bandido, quem mata um torcedor de um outro dia, é bandido, não é torcedor, é bandido. E tem que ser preso. Quem quebra o patrimônio público do estádio também, é um delinquente, ele tem que pagar por aquilo, é uma questão criminal. Criminal, é claro. Prevista no Código Penal. Eles depredam patrimônio público particular, estouram vidro, estouram carros, arrebentam farol, e assim vai, arrebenta a placa, e assim vai a questão. Inclusive, parece que tem um vídeo aqui de uma briga numa estação do metrô. Se estiver no ponto, Juliana, por favor, pode colocar. Quer dizer, é patrimônio público aí. Tem nada a ver com nenhum clube, mas já começa ele. Ó, fora do estádio, aí é uma estação, os trilhos do metrô. Extração Brás, estão me falando aqui do metrô. Olha, já disparando, né? Fogos aí. Uma briga marcada. Olha lá, com uma madeira. Mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas marcaram essa briga pela internet na estação Brás, no metrô. O que que isso tem a ver com o esporte? O que que isso tem a ver com a torcida, né? Inclusive, aí, já um morto e 25 feridos nesse confronto. Então, não são torcedores. Não, são... Quebrando o patrimônio público. É isso mesmo. Quer dizer, no dia seguinte, o trabalhador que depende dessa estação do metrô... Fica prejudicado. Para trabalhar, ele está prejudicado por causa desses vândalos que quebraram. Não tem nada a ver com futebol, com esporte. A questão, a questão aí, a solução seria a identificação. Hoje já existe alguma identificação, mas o problema é o cumprimento, o controle disso. Eu tive, por acaso, no almoço e encontrei com um comandante do corpo de bombeiro e ele me reclamou o seguinte. Falei, olha... Às vezes pega o torcedor e ele fala, ó, você vai... Não pode frequentar o estádio e você vai ficar lá no corpo de bombeiro e você vai ajudar lá o que o oficial mandar fazer, você vai fazer. Aí eles me relataram que eles chegam lá, sentam, e o militar fala assim, olha... Ah, vou dar um exemplo. Olha, vamos então lavar o caminhão. Um exemplo. Eles falam, eu não vou fazer nada. Eles enfrentam o policial militar. Eles falam assim, eu não vou fazer nada. E você quer saber uma coisa? Eu vou embora. Diz que levantou e foi embora. E aí o policial falou assim, o que acontece? Eu sou obrigado a deixar, porque o bombeiro, eu tenho que servir a população. É emergência, é urgência, então eu tenho que estar na rua. Eu sou obrigado a deixar dois bombeiros que poderiam estar tendo na população para ficar cuidando desse mau elemento. E ainda tem a preocupação, porque vocês colocam 10, 15 lá, na verdade, não sou eu o Poder Judiciário. 10, 15 lá e nós dois lá com duas armas para ficar cuidando. Quer dizer, é até um perigo para nós. Ele falou isso até nós corremos um perigo, porque ele vai dizer não vou fazer, eu vou falar vai fazer, eu vou puxar a arma, eu vou prender, tem 15, então até isso para você ver a que nível está chegando a questão da violência dos torcedores. A identificação, ela até existe em alguns clubes. O Palmeiras já faz essa identificação. Só que o que acontece, quando ele é afastado do estádio, não tem o controle da entrada dele, porque ele pega o ingresso, ele entra, então você não tem a biometria, porque é um negócio que os clubes estão relutando, porque é uma coisa de milhões, que custam milhões, então eles relutam um pouco em relação à questão da identificação. E a Polícia Militar conversou com ele, falou, é impossível, eu não consigo naquela multidão. E eles têm um esquema, eles falam, quando a torcida organizada tem pessoas afastadas, olha que interessante, a torcida organizada, eles vêm em bando, quando tem falta um, dois minutos para iniciar a partida, eles vêm em bando, chega aquele monte de gestos. E vai entrando, vai entrando, vai entrando, e a Polícia Militar realmente que faz a revista dele, mas também humanamente é impossível, então já faz de propósito, de vêm em bando para dificultar a revista dos torcedores. Então isso é o que acontece hoje na torcida organizada do futebol, infelizmente. Aproveitar agora um tema polêmico no jogo agora dessa semana, entre Corinthians e Palmeiras, teve esse erro da arbitragem, esse erro crasso aí. Não sei se tem imagem, se tiver que colocar, ele deu, depois reconheceu o erro, exatamente ali. Foi feito isso daí, o rapaz, quem fez a falta foi esse três, o Pablo, se não me engano, que puxou a camisa e depois ele se dirigiu a um rapaz que já tinha... Expulsou isso. Expulsou o Gabriel. Porque já tinha o segundo amarelo, não é isso? É, mas ele não teve nada a ver, esse rapaz que está aqui atrás, esse cinco, ele não teve nada a ver. E ele acabou expulsando, o árbitro expulsou, ele já tinha o amarelo, deu o segundo amarelo, o vermelho, expulsou. Pelo segundo amarelo. E com toda... Os jogadores, inclusive, acusando ali, não, olha, não foi ele que fez a falta, ele recebeu uma orientação do quarto árbitro dizendo que não foi o Gabriel que fez a falta, foi outro jogador, mesmo assim, ele manteve, manteve a expulsão, foi o Maicon que falou que fez a falta, o árbitro falou, olha, não foi o Gabriel que fez o árbitro auxiliar, e hoje tem a notícia que o TJD aqui de São Paulo anulou o cartão amarelo que recebeu o segundo cartão, né? Então, ele vai poder jogar o próximo jogo, vai poder jogar anulado, ele pode jogar, o que é, o presidente é o Olimp, é o deputado, né? O presidente do TJD de São Paulo é o delegado Olimp, que foi do antissequestro e hoje é, foi o deputado estadual mais, mais, votado do estado de São Paulo, que é um grande amigo também, que com certeza pode dar o prazer da presença aqui no seu programa, ele vai ficar muito feliz. Faltou humildade. Exato, porque todo mundo avisou, né? Nós tivemos um outro caso, que eu não me lembro, se foi até do Palmeiras, que o árbitro errou. Errou, o jogador já estava no vestiário. Ele mandou voltar. Voltar, é. Aí me perguntaram, o que vai acontecer com o árbitro? Absolutamente nada. Porque todo mundo erra, é natural errar. Agora, você errar e ter a humildade de dizer, eu errei, eu estou arrumando, fica mais bonito do que o árbitro fez nessa partida aí. Então, essa notícia, eu nem estava sabendo se o árbitro anulou, mas fez muito bem o tribunal, fez muito bem, e o árbitro vai responder pelo ato dele. Ele vai responder. e aquela teoria, se o jogo recomeça, o árbitro já não pode voltar atrás. Então, tem essa teoria, tem essa teoria de que ele não, mas na verdade, ele, se ele volta atrás, se ele volta atrás, ele não vai ser penalizado. Por quê? Porque ele está buscando a verdade. É melhor você errar, buscar a verdade e consertar, do que você manter o erro. porque aí você comete uma injustiça. Então, entre conhecer o erro e arrumar esse erro, é melhor do que você cometer uma injustiça. Eu já, eu já voltei atrás em decisão, já ter dado a decisão e depois, olha, doutor, aqui o sou se equivocou e eu vou estudar, vou olhar, eu vou realmente e voltei atrás porque eu prefiro, prefiro ter a humildade e dizer errei do que cometer uma injustiça com uma pessoa. Não é verdade? Hoje ele reconheceu que errou o árbitro. É, mas, ontem ele foi avisado. Isso, ele poderia, poderia não, ele deveria ter ouvido, deveria ter voltado atrás e deveria ter arrumado o erro dele. Realmente, sim, o árbitro deve fazer isso, sim. A questão é, ele decidir já, o outro árbitro fez isso, já tinha decidido, já tinha decidido, e voltou e resolveu o problema. Eu acho que ficou muito mais bonito a atitude daquele árbitro do que desse hábito do jogo de ontem. Doutor, uma polêmica que ocorreu um tempo atrás, inclusive, Wanderlei Luxemburgo se envolveu, muitos presidentes de clubes, etc., sobre o aspecto de não poder criticar as decisões do tribunal. E, no ponto de vista dele, isso daí era uma mordaça, era uma ditadura, etc. Qual o posicionamento do tribunal sobre isso, do atleta, do técnico, que questiona uma decisão, uma punição do tribunal? Na verdade, não é que não pode. Na Europa, hoje, o próprio regulamento europeu, ele proíbe, ele proíbe qualquer manifestação contra a entidade de administração do desporto e também contra as decisões do tribunal. O que eu sempre digo é que tudo tem seu limite. Quando alguém, quando alguém critica a sua decisão, sem problema nenhum. Tanto que, no próprio tribunal, existem várias discussões e várias decisões divergentes. Então, às vezes, você dá uma decisão e não concorda. Às vezes, eu estou dando uma decisão e você não concorda com a decisão e nós vamos divergir e acho que isso até é salutar a divergência num julgamento. Você não gostar de uma decisão, ótimo, não tem problema, é um direito que a pessoa tem. O que não pode se admitir é quando ultrapassa o limite do razoável. Como, por exemplo, uma questão no Rio Grande do Sul, colocaram lá uma faixa SJD com cifrão de dinheiro. Aí, realmente, não dá para admitir. Quando você coloca em xeque ou em dúvida a integridade moral não só de um membro do tribunal, como qualquer outra pessoa, como do árbitro, como do atleta, como do dirigente. Então, você não pode sem qualquer prova, simplesmente por entender ou estar indignado ou irresignado com uma decisão, você fazer ofensas. Criticar pode, não pode ofender. Tô, queria mais uma vez agradecer a sua presença, nosso tempo está acabando. Já fica aqui um convite, acho que isso é um tema polêmico, que, infelizmente, recorrente, vem acontecendo muita coisa, muita mudança no futebol. Uma próxima oportunidade, se o senhor puder nos honrar novamente com a sua presença. Queria colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado se o senhor quer passar ao telespectador. Por favor, fique à vontade. Eu quero agradecer o convite, é muito importante para o tribunal, é esse espaço para poder divulgar a forma, como age, como funciona. Inclusive, nós já estamos preparando um debate exatamente para a imprensa, para, na verdade, é um bate-papo para discutir, para trocar ideia, para mostrar como é que funciona, tirar algumas dúvidas, porque, às vezes, a gente vê algumas críticas, né, feitas na imprensa que não é questão de maldade. A gente percebe que, às vezes, é a falta de conhecimento que acaba fazendo alguma questão, embora eu me aproximo muito da imprensa, eu sou aberto à imprensa, atendo todos na imprensa, explico, até tenho um bom relacionamento com a imprensa, mas, às vezes, divulgo e eu percebo que é uma questão de não conhecimento. Nós estamos fazendo um grupo e vamos fazer uma palestra e vamos trocar ideia para a imprensa, estamos abertos e o tribunal é no Rio de Janeiro, sei que fica difícil, mas quem quiser participar, as sessões são abertas, são públicas e estamos lá à disposição para qualquer questionamento, qualquer ideia, qualquer debate. Agradeço, muito importante para nós esse espaço aqui e parabéns pelo seu programa. Obrigado, doutor. Foi um prazer recebê-lo aqui. Todo meu. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Música 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 Legenda Adriana Zanotto